Música Na maior categoria do automobilismo brasileiro, a experiência faz toda a diferença. Mas tem um grupo de pilotos bem jovens que está dando um trabalho para os com mais quilometragem. Vamos conhecer então a geração Z da maior categoria do automobilismo brasileiro. Olha, para quem não sabe, a geração Z são pessoas que nasceram de 95 em diante, como é o caso do Casagrande, que nasceu em 95, né Casagrande? Estou na nova geração, né? Estamos começando. Eu já sou um pouco velho aí no Stock Car, porque eu entrei novo. Mas é muito bacana ter esse duelo de gerações. Tenho muitos amigos que são da geração anterior. E espero que os novos aí que chegarem também façam uma frente como a gente vem fazendo para esses mais velhos e que seja sempre uma competição legal de assistir para vocês. Como você falou, eu sou o mais novo. Eu entrei faz, na verdade, dois anos e meio. Eu tenho duas temporadas e meia completas. Mas estar disputando com esses caras que eu sempre vi na TV, quando mais novo, é muito gratificante. Muito legal também poder disputar com eles de igual para igual. Eu sei que eles são muito mais experientes que eu, mas eu já corri com pilotos que eu tenho certeza que tem o mesmo nível deles ou até pilotos até mais fortes, né? Sempre busco respeitar todos aqui dentro, que tem mais experiência e tudo, mas sempre fazendo o meu trabalho. Vem cá, o que você sente quando você ultrapassa um Thiago Camilo, um Ricardo Maurício, até um Rubens Barrichello? É, eu cresci vendo a maioria do pessoal do grid correr, né? E, assim, é muito emocionante poder estar aqui agora e poder disputar com eles. Então, é gratificante para um piloto crescer, se espelhando com uma inspiração, vendo um piloto, um tipo de agressividade e agora poder estar aqui e criar seu próprio estilo para disputar contra ele. O que eu tinha de vida quando eu comecei, eles tinham de automobilismo já, né? E é muito bacana ter essa disputa, que é muito sadia. A Estocar é uma das categorias mais competitivas do mundo, então eu acredito muito em mim. A partir do momento que eu entrei nessa categoria, eu já estava preparado para disputar e eu acho que qualquer um aqui está preparado e quer disputar vitória, então o medo não pode estar na equação aí. Está disputando posição junto com o Rubens, Felipe, Thiago, Daniel, só mostra o quanto evoluir como profissional, né? Nessa carreira. E aí, é esse ano que a gente vai ver um repeteco do que fez o Fraga, por exemplo, um piloto jovem ganhando a temporada? Cara, eu não sei se é a temporada, mas corrida com certeza. Eu acho que qualquer jovem aqui, eu, o Gaitano, o Guilherme, como outros que tem aí, acho que qualquer um pode bater, pode bater esses mais experientes. Acho que todos têm nível para estar aqui na Estocar. Estou determinado, tenho um foco que é ser campeão da Estocar e espero que seja nesse ano, eu vou batalhar muito para isso. Esse ano, se tudo correr bem, vou chegar no final do ano com aquela chance grande de levar o caneco para casa e, se a última etapa for boa, o título vai para o Paraná.